Música Eu tô deixando Vai acabar de ser o seguinte A gente vai pular naquelas Aquelas baburas ali e vamos subir para o observatório Não pega chupeta Chupeta vai ficar uns malucos doentes trocando Vamos direto andando Se quiser arriscar na chupeta, só vai, mas eu não vou Prefiro cair aqui, pegar um arminho se tiver e... Fala Espero que seja lá em cima então Tá arriscado? Só vai, só vai, vamos andando Não cai ninguém aqui não? Não cai ninguém, só vai pegar Caiu gente com nós? Eu acho que não Qual é essa você que eu conheço? Hã? Você que eu conheço O que? O que? O que? Eu cheguei atirando Eu cheguei atirando Fiquei aprendizado Fiquei Sempre tem nego perdido aí no cemitério, mano Fica alerta Fiquei Bem provado Eu também, mano Não gosto de vir no cemitério nem com a porra Tô finalizando Tô finalizando Boa Tô vendo o outro aqui Olha ele aqui Tá aqui Tá aqui? Tô com seu olhos, tô com seu olhos Tô vendo, tá aqui Acabou Não, relaxa, relaxa, relaxa Ai, dei capa 1 Tá aqui olhos, tá aqui olhos Vem comigo Boa, dei um capa ai Boa, que boa Boa Dei um capa 103 ai, derrubaram? Deu bem, deu bem Na gada marrom Era esse meme que eu tinha visto Viado, tu não vai acreditar o que veio aqui A W? Eu sei mesmo Tá com sorte em olhos Pegar bastante kit Porque já que eu tô A W Tem muita barra de CMG aqui Aqui, não tiver? Muito, muito mesmo Pô Não te faço, não Pô, alguém tem kit sobrando ai? Eu tô com dois Então Tamo aqui, seu amigo Você me respeite Opa, tem cara ali embaixo Gente atrás, gente atrás Tão trocando, tô trocando Vamo esperar ele na frente Vamo esperar ele na frente Ele na frente Ele na frente, velho Liberação, liberação Aqui, ó 345 Vou lá no 345 Vou esperar aqui, meu Tu vai pra cima? Ah, deixa eu ir embora Ah, desculpa Não vai segurar o ponto não, né? Desculpa Desculpa Já era, já matei O outro tá lá embaixo Tem uma máquina aqui, mas tô indo no arcovo Calma, calma, calma Eu tô sem visão ainda Mas tá lá embaixo Aparentemente o cover de uma árvore Ou pode tá na antena ainda Tá na antena Tá na antena Tem uma Boa Já era, né? Tem mais Deu o gojilo Não tem um Já era Calma, paraíba Não precisa ficar em choque não Que que esse cara Tava indo já Tava indo pro outro lado Só Eu só acho que devia ter como colocar gel em cima do carro quebrado Aí seria justo Um cara aqui ó Dois capa Tá em choque já Tá em choque já Tem outro lado Tá abaixadinho Desci em 50, botou gel Tá em choque já Tá em choque já Tá na frente, na frente Já era Tá em choque já Aí embaixo Deu o cover Derrubei também Bom Cadê o ult? Já era Deve tá aqui embaixo Deve tá aqui embaixo Achei Já era também Cai da pedra Não tenho visão Nossa, me deu um bugão Um bugadão de Scar Não tenho visão Alguém consegue chegar aqui? Alguém tá subindo Derrubei ele já Vem aqui, vem aqui, vem aqui Rápido Aqui Não, eu tô servindo, tô servindo Vem, vem, vem Boa, 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 boa Fala ele que eu vou Moleque Vamos dormir, velho Porra, vamos dormir Cê tá louco Agora eu fico em choque Deu barulado em cima de ar Que bugadão que me deu, mano Cadê que esse maluco? Cê é louco Ainda bem que essa porcaria Vai sair na próxima atualização, mano Ele deu um bugadão? Graça Me deu um bugadão de Scar Cê vê meu carro Aqui tem meus equipamentos É de outro tipo Tô vendo Na antena, tá na antena Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Fala o maior tempão desse cara, pô Fala o maior tempão Pô, eu derrubei ele Mas eu não Tem lá em cima, lá em cima Trinta Trinta Tô bem ideal, mano Vem comigo, peraí Sem gel Aqui, peraí, bó Cola aqui, cola aqui Só joguei o gelo pra tentar salvar Aí, mano, atrás de vocês aí, doidão Atrás de vocês aí, ó Um gelo aí, ó Ah, nesse gelo aqui Nem ferrando É Porra Por que você tem um tiro, hein? Cor, olha O problema de maluco Tem 15 ainda, seus vacilão Se quiser rusharem nele, mano Você tá maluca? Eles tão na desvantagem Ah, tô na desvantagem Aqui um cara lá, ó Mas aqui um cara lá, mas aqui um cara Mas aqui um cara lá, mas aqui um cara lá Olha lá, ó Desceu, desceu o negativo Tudo minhado, toda hora tu derrubando os caras, mano Aí tem um squad aqui na minha frente Eles tão fundo na merda, os caras da guarita tão mortos Hummm Ah, tomei capa, mano Tocorro Ah, mano Tocorro Ah, cara 98, velho Ah, brinquei, mano Brinquei, brinquei Cuidado, peraí, mano Dá pra me salvar aqui, viado Consegue? Ah, dano, 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 dano Não, dano, dano Ah, não, dano Ai, tomei um bugadão de fama Ih, fudeu, peraí Tá tudo minhado, mano Atira nesses caras da guarita Ué, mano, tô atrás de mim Atira nesses caras? 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 Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Filho da puta Pô, mano, na moral Eu achava melhor Cês tinha puxar Nesses caras da guarita Pra qualquer outra coisa, mano Vi, viado Fudeu Aguenta, peraí Tá bem, moleque Que isso? Tô travessando o gelo? Caralho Nossa senhora Nossa esquerda Caralho Que bugadão Boa Morreu Ninguém Nacado Pô, cês tão bem É sério, mano? Esse cara tá dando uns tiros Que eu vou te falar, hein? Laura, né filhão? Não erra Ele é guiado É bala O Laura A save tá nem nós, né? Paraíba Caralho, uma travou Tem gente embaixo Tem gente em todo canto, velho Tem cara aqui embaixo Mano, só deixa ele trocar Só deixa ele trocar, viado Trocar? Não entra em short Cala a boca, caralho Porra Não entra em short, viado Cala a boca Cala a boca Eu vi Cuidado debaixo Cuidado debaixo Cuidado debaixo Ali ó Ele não te viu nenhum Pô, não tá safe Caralho 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 Suruba do cão É, pera aí, acho que vão te estuprar Fecho Aê, ruxo no ruxo É, acho que... Ah, mano, sobe cá, mas é desgraça, velho Oh, tanto de miser, né? Jornê Jornê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho